Te odeio, mas se ligar eu vou na hora Eu jogo meu orgulho fora E ainda te imploro volta Tudo que eu não queria era ter você de novo Mas a culpa não é minha, sua de fazer gostoso Juro que eu tento te esquecer Mas fique sabendo Que eu não quero ir aí Mas eu vou Eu não quero te beijar Mas quando eu vi minha boca já beijou Eu não quero ir aí Mas eu vou Eu não quero te amar Mas quando eu vi a gente já se amou Eu não quero mais, eu vou Te odeio, mas se ligar eu vou na hora Eu jogo meu orgulho fora E ainda te imploro volta Tudo que eu não queria era ter você de novo Mas a culpa não é minha, sua de fazer gostoso Juro que eu tento te esquecer Mas fique sabendo Que eu não quero ir aí Eu não quero ir aí Mas eu vou Eu não quero te beijar Mas quando eu vi minha boca já beijou Eu não quero ir aí Mas eu vou Eu não quero te amar Mas quando eu vi a gente já se amou Eu não quero mais, eu vou Eu não quero mais, eu vou Eu não quero mais, eu vou Eu não quero mais, eu vou